Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. Assompo Segura. Allianz. Você pronto para viver o melhor. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. Hoje nós teremos uma pauta super especial que interessa a todos nós. Recrutamento e seleção de executivos para o nosso mercado. Corretoras, seguradoras, dentro da mesma conversa. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos hoje de um assunto diferente, mas muito, muito importante, nós vamos receber aqui Alexandre Zuvela, sócio da ESEC Consultoria em Recursos Humanos, para orientar você que atua no nosso mercado sobre colocação e recolocação de pessoal. Alexandre, obrigado aí pela tua visita, muito oportuno. Agradeça também ao meu amigo Cadu para trazer você aqui para a gente conversar sobre esse assunto super importante para o nosso mercado. Obrigado pela tua presença. Imagina, Boris. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho para o nosso mercado. ESEC é uma empresa especializada em que? O que a ESEC faz de importante para o pessoal que está assistindo a gente? Legal. Hoje nós somos uma das principais consultorias de recursos humanos, soluções a recursos humanos das empresas nacionais. Então a gente tanto recruta executivo, busca, seleciona executivos, quanto desenvolve essa turma também. Então isso em todos os setores, não somente no nosso setor de seguros, mas temos isso e também a gente atua com conselhos, estruturando, recrutando conselheiros de uma forma bastante ampla aí no mercado. Então, o executivo que está buscando uma nova colocação ou precisando de uma nova colocação, ele pode procurar a ESEC e vocês vão conversar. Que tipo de trabalho você faz com eles e também se você trabalha na outra ponta, quando as seguradoras, as empresas do mercado, grandes corretoras, precisam também dessa contratação, como é que funciona esse meio campo? Claro, não. Perfeito. Na verdade, a gente trabalha para as empresas. As empresas nos contratam para recrutar os seus executivos, para buscar esses profissionais, selecioná-los no mercado e também desenvolver esses profissionais. Então, atuar no plano de desenvolvimento desses executivos que já estão dentro das suas empresas. E para isso, a ESEC tem toda uma estrutura para fazer esse trabalho, como é que funciona? E também, já emendando uma segunda pergunta, é claro que isso não está só para a diretora. Eu queria que você também falasse em gerentes ou departamentos ou outras áreas também, se inclui esse foco da ESEC. É, na verdade, a gente tem uma posição de liderança. Sim. Então, a gente está falando realmente de posições de liderança nas estruturas. Então, redes, a partir de superintendências, diretorias, tudo se leva da organização, que é um pouco mais de foco onde a gente tem essa atuação. E isso leva um tempo até alguém procurar você ou até você achar alguém. Nesse período, o que é feito com o candidato? Eu estou te procurando lá, que eu estou buscando, quero ganhar mais, eu acho que eu tenho condição de ser um executivo mais próspero. O que acontece comigo? Eu procuro vocês e, dali para frente, o que acontece? É, na verdade, o que acontece? A gente tem, as empresas nos contratam para buscar esses profissionais. Então, alguns executivos que estão, muitas vezes, querendo se movimentar, eles acabam encaminhando, enfim, os dados para a gente. E a gente tendo um processo seletivo, aonde ele tem uma aderência, aí a gente vai conversar com esse executivo. Vai chamar, vai conversar, vai entender tanto as características dele, técnicas, a experiência profissional e aquelas comportamentais. São os skills de gestão, tanto de pessoas, de processos, de clientes. Isso aqui é onde a gente realmente tem uma atuação muito forte, essas skills de liderança, de gestão, e aonde a gente tem essa atuação junto ao mercado e junto às empresas, e apresentando esses executivos para as empresas. Antigamente, a regra era outra e a gente tinha algum regramento para encaminhar uma contratação e hoje tem assuntos muito novos. O executivo, ele precisa dominar tecnologia, inteligência artificial, geração Z. Como é que é feita essa apuração daquilo que ele não domina ou daquilo que, sim, ele domina com propriedade? Não, legal. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender qual que é a necessidade da posição, o que ele efetivamente está atuando. Porém, o que a gente vê de uma forma muito generalizada é que aqueles executivos que mais rendem nas suas posições é os que estão muito mais antenados, atualizados com novas ferramentas, novas tecnologias, novas abordagens. Então, por exemplo, muitas vezes uma ferramenta para um comercial é diferente de uma ferramenta para um financeiro. Mas sabemos que as duas áreas têm inovação. Então, ele precisa estar inovando, ele precisa estar atento a tudo que se passa. Por quê? Ou está trazendo algum impacto para ele enquanto pessoa, para a empresa ou para a concorrência para o mercado. Então, mudanças no próprio mercado onde ele atua, oportunidades, ou até desafios que ele traz em termos culturais, enfim, isso tudo. Os profissionais de liderança precisam estar muito antenados exatamente para conseguir dar essa dinâmica diferente e render mais nas suas posições. Você comentou, e eu queria que você desse mais detalhes, dessa estruturação, acho que foi essa palavra que você usou, de conselhos. Como é que é feita essa estruturação? Que trabalho é feito para dar esse suporte para essas seguradoras? Não, sem dúvida. O que a gente tem? A gente deveria dividir em duas. Seguradoras que são multinacionais na sua maioria, que têm conselhos fora do Brasil. Então, mas a gente conseguiria ajudar também, fazendo o quê? Estruturando comitês de apoio à gestão. Porque o cargo, por exemplo, de um presidente é o cargo mais solitário dentro de uma organização. Sem dúvida. Então, ele é o único, ele tem uma série de layers abaixo, uma série de níveis abaixo, e a gente consegue estruturar, mesmo para essa posição, comitês que vão apoiar esse presidente na gestão, seja ele da própria empresa, seja uma gestão de, por exemplo, um novo mercado, um novo produto, onde ele não conheça. Então, uma empresa que quer ir para o varejo, que só trabalhava em corporate, eu posso trazer pessoas especializadas em varejo, que não muitas vezes no mercado de seguro, mas no mercado de varejo, para apoiá-lo nesse conhecimento. Já as empresas nacionais, onde você tem conselhos mais estruturados, a gente consegue apoiar no direcionamento estratégico dessa empresa também, enfim. Então, a gente consegue ter muito dessa dinâmica e apoiá-los naquilo que importa, que é a estratégia, né? Onde eu consigo repensar o meu negócio, onde eu posiciono o meu negócio no futuro. Três, cinco, dez anos. Quais os caminhos que eu vou precisar, ou melhor, eu preciso ter mapeado para atingir os meus objetivos de longo prazo também. Legal. Alexandre, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Claro. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa, que está ficando boa aqui para a gente. Muito bom, obrigado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí, que nós voltamos já já. Todo mundo tem algo com o que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Você sabia? Corretor, para ter dinheiro no bolso durante o ano todo, é muito simples. Você só precisa renovar o auto com a Liberty. Fale com o seu gestor de negócios e participe das nossas campanhas. Acesse o QR Code abaixo e fique por dentro dos seguros de auto da Liberty. Você sabia? A Suhai Segurador é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com o seu corretor. Olá, pessoal! Rav Senna aqui falando. Rabino Senna é um convite muito especial para todos vocês. Esse domingo, 2 de junho, às 11 da noite, logo após o Mesa Redonda, aqui na TV Gazeta, Rav Senna Live Show, eu conversei com o grande empresário, Lázaro de Carmo. Como é que foi, Lázaro? Simplesmente sensacional. Estou feliz em contribuir, hein? Imperdível aqui na TV Gazeta. Olha o chão de bola! Debrou! Deu ruim! Relaxa, Tadeuzinho. Eu tenho o Bradesco Seguro Residencial sob medida. Tem cobertura para queda de rádio? Tem eletricista? Claro que tem! Segura minha mão! Calma, Tadeuzinho. Tem diversas coberturas e assistências dia e noite. Ai, faz para! Só não tem cobertura para tempestade em copo d'água. Passou, passou, passou. Se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Bradesco Seguros, com você sempre. É, o guincho já buscou meu carro. Agora, está na hora de buscar o meu melhor tempo. No Seguro Alianza Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corredor. Neste domingo, no Edição Extra, a rotina dos atores e produtores de teatro musical. Antes de ser atriz de teatro musical, eu sou fã de teatro musical. A aceitação das tatuagens e os significados que elas carregam. Todas são acompanhadas por história. E ainda, tudo o que rolou no Casper Geek. Evento sobre cultura e comunicação da Faculdade Casper Libero. É uma das áreas em que ele pode vir a trabalhar no futuro. Edição Extra. Neste domingo, meia-noite. Estamos de volta com o programa Seguro deste domingo, batendo um papo com Alexandre Zuvella, num tema não comum no programa Seguro, que é essa recolocação de profissionais, enfim. A gente estava falando de mercado e tal. E o momento que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento de aquisições, de fusões. Foram várias aí no último período, algumas mais recentes. E, ao mesmo tempo, a gente tem o surgimento de novos entrantes no mercado. A gente começando agora, ainda com Sandbox, S3. Quer dizer, o mercado deve estar agitado nesse momento lá para vocês. Essa demanda, eu vou chamar de sazonal, eu não sei se está correto ou não. Isso requer uma atenção maior, uma movimentação maior, ou mais trabalho para vocês, para ser bem direto? Claro, Boris, o que a gente nota, você tem períodos de mercado onde coisas acontecem de uma forma mais frequente, que é o que você trouxe. Então, passamos aqui por algumas fusões, aquisições, que realmente estão demandando dois grandes aspectos. Porque não quer dizer que, quando eu tinha duas empresas de forma isolada, aquele profissional, muitas vezes de um lado ou do outro, vai ser o profissional para conduzir a empresa unida, essa empresa fundida. Duas cadeiras virou uma cadeira. Virou uma cadeira. Então, tem um pouco disso. Então, duas coisas, a gente está tendo muito trabalho no escritório, sendo contratado para atuar em duas grandes frentes. Uma delas é fazer o que a gente chama de uma avaliação desse executivo, tecnicamente é um assessment, para entender qual desses dois consegue desempenhar melhor, ou a possibilidade de desempenhar melhor o papel nesta posição. Isso é uma das coisas. E uma outra é quando você nota que, realmente, essa cadeira ficou maior, muitas vezes, do que um dos dois aqui poderiam desempenhar um bom papel. Aí a gente é contratado para recrutar esse executivo para a nova cadeira, nessa nova configuração de empresa. Evidentemente que vocês devem ter uma estrutura por trás de você, que é fazer todo esse trabalho. Ou seja, essa consultoria toda, vocês fazem tanto para a seguradora, quanto para um eventual candidato que procure. Toda essa estruturação, esses conselhos, vamos dizer assim, é feito um trabalho junto a esse profissional? É, na verdade, o que a gente faz? A gente hoje, a exec, nós somos 70 pessoas, 20 sócios, atuando no mercado de uma forma ampla, em todos os setores da economia. Então, eu lidero a nossa prática hoje de mercado financeiro, onde o seguro está inserido, tem uma formação técnica. Então, fui atuar, eu atuei muitos anos dentro do setor, antes de vir para esse lado de desenvolvimento e recrutamento, em busca e seleção de executivos. Então, a gente consegue, muitas vezes, nos processos seletivos, onde as empresas nos contratam, trazer um refinamento muito forte daquele executivo que a gente está buscando. E, principalmente, fazer essas avaliações para entender a aderência do executivo versus a posição ou o que é requerido nessa posição. Então, isso a gente faz de uma forma bastante efetiva. Nesse seu currículo, você cometeu uma falha. Você tem que dizer que você é filho da dona Cassandra, corretora de seguros, que você tem seguros também na veia. Por favor, senão, se não, sua mãe vai ser um programa, ela vai ficar brava com você. Então, manda um abraço para a dona Cassandra. É isso aí. Na verdade, comecei um pouco antes, fazendo o início de uma corretora de seguros. Confessa, confessa. Confessa que você tem o pé no mercado. E foi muito tempo atrás, é isso aí. Então, tá bom. Essa variedade de companhias, tamanhos, foco, produto, isso também vocês têm que ter muito conhecimento do que é cada companhia para entender melhor que tipo de executivo, que tipo de profissional, gerente, como você falou, red. É diferente, uma empresa que trabalha varejo, uma empresa que trabalha atacado. Vocês levam sempre isso? É importante ter esse conhecimento? Não, é fundamental, eu diria. Principalmente hoje, né? Você tem as empresas estabelecidas, grandes líderes de mercado, tradicionais. Você tem empresas de nicho também. Então, hoje, quando você fala, muitas vezes, de uma subscrição, ela é completamente distinta. Se vai ser para uma empresa, para pessoas, o tipo de seguro que se atua. Então, você precisa ter um conhecimento técnico importante. Mas também muitas empresas novas, né? Muita em short tech vindo, sandbox, como você trouxe. Então, o tipo, o estilo de profissional, as competências requeridas, são muito diferentes para empresas já estabelecidas e para empresas, muitas vezes, inovação ou até áreas. Então, mesmo empresas muito estabelecidas, tem áreas que são novas dentro dela. Um novo canal de distribuição, um novo produto. Então, isso daí requer realmente um conhecimento onde a gente senta com a empresa, traz o que é um benchmark, o que se existe no mercado e detalha com eles o que aquele candidato, o que aquela posição, ela requer e o que existe no mercado para a gente tentar encaixar ali a melhor aderência, né? Com a expectativa de trazer o melhor resultado. É, você falou o melhor resultado, é isso que eu ia te falar. Você não garante que você vai acertar, mas você garante que se a empresa contratar mal, o problema fica pior do que já estava. É mais ou menos isso? É, mas como nos meus ídios atuariais, né? Muitos anos técnicos, a probabilidade é muito maior de você acertar se você efetivamente trouxer pessoas que cumpram quesitos de aderência àquela posição ou tenham uma aderência alta para aquela posição. Tem experiência técnica, passaram por processos similares, tem um conhecimento daquele produto. Ou mesmo, desculpa te cortar, mas para a inovação, muitas vezes você vai trazer alguém que não conhece daquilo para você trazer um frescor, uma ideia nova. Então, tem esses dois balanços aqui. A gente tem percebido hoje a entrada no mercado de pessoas capacitadas para esses cargos que você mencionou, alguns que não tinham nenhuma experiência ou pouca experiência no nosso mercado. Isso também tem essa disrupção de entendimento, ou seja, ele traz a experiência de outras empresas, mas que tinham canais comerciais e tal. Isso também, vocês sempre analisam a diferença da experiência dele para a nova experiência que está sendo proposta? Sem dúvida. A gente faz um balanço entre o que são os pontos a serem desenvolvidos nesse executivo que não tem o mercado de seguros na veia ou como histórico. Então, os pontos positivos disso e os pontos que vão precisar ser desenvolvidos. Depende do desafio também. E muitas vezes a estrutura. Muitas vezes tem uma estrutura muito forte naquele determinado seguro. Então, eu trazer alguém que não tenha tanto conhecimento técnico, eu consigo impulsionar. Mas muitas vezes a estrutura é que eu tenho um conhecimento baixo, então é difícil eu trazer alguém que também não tenha conhecimento do setor, porque tem uma curva grande de aprendizado. Beleza. Alexandre, nós vamos para mais um intervalo comercial. Tem um restinho de prosa para o próximo bloco, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório. Ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores. Até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar. Para ser uma nova seguradora todos os dias. Para proteger você e tudo o que é importante para você. HDI Seguros. Protegendo o seu mundo. Se você é corretor alto, já se deparou com arranhões no carro do seu cliente e o aconselhou a seguir com o reparo de forma particular ou acionar a franquia. Conheça a assistência de lataria e pintura e leve mais economia para os segurados. Uma nova solução oferecida pelas seguradoras em parceria com a Maxpar. Cobre até mil reais de mão de obra de reparo. Não afeta a classe de bônus e não impacta no valor na renovação do seguro. Acesse e saiba mais. Maxpar.com. Maxpar. Uma empresa do Grupo Autoglass. Você sabia? A adoção de painéis solares como alternativa para a matriz energética renovável é a que mais cresce globalmente. E o Brasil, com seu clima tropical, é o segundo maior usuário dessa fonte no mundo. A HDI Seguros oferece proteção para painéis solares por meio do seguro-risco diversos para equipamentos. Além de segurança contra danos externos, o segurado, pessoa física ou jurídica, pode incluir coberturas adicionais, como danos elétricos e roubo ou furto qualificado. A energia solar contribui para um futuro mais sustentável. E a HDI faz parte disso, disponibilizando proteções adequadas. Saiba mais acessando www.hdiseguros.com.br. Você sabia? Corretor Icatu fica sempre por dentro das notícias da semana com a Icatu News. Toda sexta, você recebe uma newsletter com os destaques da semana. Quer ficar super informado? Fale com o seu gerente comercial e atualize o seu cadastro. Não fique de fora! Para chegar até você, a informação percorre um longo caminho. Os repórteres saem às ruas onde os fatos acontecem e se transformam em notícia. Na redação, todos os dados são apurados e checados. O texto é escrito, gravado e editado. No estúdio, os apresentadores trazem os principais destaques. E nossos comentaristas analisam os acontecimentos que impactam a sua vida. Jornal da Gazeta. De segunda a sexta. Sete da noite. É, o guincho já buscou meu carro. Agora, está na hora de buscar o meu melhor tempo. Segura o Alianza Auto. Você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corredor. Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver. Estimulado por professores que integram você ao universo da comunicação. Que não para de evoluir. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. Ouse em ir além em sua carreira profissional. Vem ser Casper! Olha o show de bola! Debrou! Que? Deu ruim. Relaxa, Tadeuzinho. Eu tenho Bradesco seguro residencial sob medida. Tem cobertura para queda de rádio? Tem eletricista? Claro que tem! Segura minha mão! Calma, Tadeuzinho. Tem diversas coberturas e assistências dia e noite. Ai, vai parar! Só não tem cobertura para tempestade em copo d'água. Passou, passou, passou. Se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Bradesco Seguros, com você sempre. Domingo, na retomada do Brasileirão, os titulares do Mesa Redonda já estão escalados. Segura aí que vai dar muita polêmica. Direto do Morumbis, os principais lances e o pós-jogo de São Paulo e Cruzeiro. Confira também a disputa entre Criciúma e Palmeiras. E ainda os melhores momentos e a repercussão do confronto entre Corinthians e Botafogo. Para jogar junto, o ex-árbitro Salvio Espínola e o jornalista João Carlos Albuquerque. Mesa Redonda, ao vivo, neste domingo, nove da noite. Estamos de volta com o programa Seguro deste domingo, batendo papo com Alexandre Zuvela, sócio da ESEC. Uma pergunta simples, mas de curiosidade. Quanto tempo leva, mais ou menos, eu sei que você não pode cravar, para um processo de sucesso, de recontratação ou de contratação de um executivo? Consegue me dar uma ideia? Claro, claro. Desde que a gente, enfim, fecha um contrato, alinha o que é recrido para a posição, em geral, entre 60 e 90 dias, o executivo está encaminhado e iniciando na outra empresa, na nova empresa. Desde o primeiro contato, até efetivamente. Uma orientação nesse processo, como fazer um bom currículo ou quais são os pontos fortes, dicas da entrevista, é de curiosidade mesmo, tá? Claro. Está dentro dessa conversa, você fala, olha, olha. Não, sem dúvida, eu acho que num processo seletivo, o que é importante, né? Esse executivo, ele deixa muito claro a sua experiência. Então, o entrevistador, seja ele um headhunter, seja ele o RH da empresa, ou mesmo um executivo de uma seguradora, de uma corretora, enfim, do mercado, ele deixar claro para aquele executivo ou para aquele interlocutor como eu consigo aproveitar as suas competências. Então, trazer a experiência dele, né? Trazer exemplos. Então, o que é importante num currículo, por exemplo, ele deixar claro as empresas, o período, né? De uma forma clara, de uma forma bastante estruturada e principais atingimentos. Então, os números que ele atingiu, os resultados, os principais projetos, de uma forma concisa, mas que chame a atenção para quem bate o olho. Ele falou, poxa, essa pessoa aqui fez alguma coisa que o diferencia. Legal. Agora, Alexandre, aproveitando a dica, aquela é a sua câmera, eu queria que você desse um recado para as empresas que gostariam de ter um contato com você para te contratar, para arrumar os executivos e também para os executivos que estão procurando as empresas. A gente está colocando aí também o site da tua empresa para facilitar. Faz um convite e diz como fazer. Não, claro. Pessoal, assim, tem o nosso site. Fiquei super à disposição de nos contatar por lá, né? Então, acho que lá, de uma forma bastante detalhada, tem todo o escopo dos nossos serviços, as soluções às quais a gente pode auxiliar a tua empresa. E, com certeza, para os executivos também que não nos conhecem, é uma boa fonte ali de conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Uma última pergunta para você, que eu esqueci realmente, você consegue atender o Brasil inteiro? O programa Seguro hoje vai pela internet ou pela gazeta mesmo para o Brasil inteiro. Eu quero saber se quem estiver nos assistindo fora de São Paulo também pode seguir o mesmo caminho. Não, sem dúvida. Hoje, a empresa, a gente tem uma atuação bastante ampla, não só Brasil, por volta de 250 executivos por ano que a gente recruta, né? Mais de 130 ali de posições de C-level e não só Brasil, mas um escopo latã e até global. Então, algumas cadeiras globais, através de parceiros na Europa, nos Estados Unidos, a gente consegue atuar bem para todas essas posições. Legal. Deixando, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Quero agradecer a tua vinda e propiciar essa pauta diferente aqui para o programa Seguro. Parabéns pelo teu trabalho, que eu acho que é super importante para o nosso setor. Obrigado pela presença. Obrigado, Boris, pela oportunidade. Estamos à disposição. Legal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa Seguro. Até lá. Então, vamos lá. Programa Seguro, oferecimento Porto Seguro Consórcio, nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo Bradesco Seguros, conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre Sul América Saúde Integral, para você viver melhor por inteiro Zurich, proteção para pessoas, empresas e para o planeta Você não precisa resolver tudo, a Sompo Segura Allianz, você pronto para viver o melhor